E fala galera, Matmo Online, e dessa vez galera com mais um vídeo onde eu trago notícia para vocês E dessa vez é sobre o anime de One Punch Man que irá ganhar adaptação e live action pela Sony Sim galera, é verdade Eu não acreditei quando eu ouvi também Eu vi que saiu notícia por um site Variety, que é um site, uma revista lá de fora Que é bem popular e bem grande Mas eu não conheci, então eu achava, porra, deve estar trolando, não deve ser verdade isso Mas quando o Rotten Tomatoes compartilhou a notícia e também o próprio Twitter oficial do anime de One Punch Man Compartilhou também a notícia, eu falei, cara, é verdade, vai ganhar live action Eu não acredito nisso Cara, eu gosto muito de One Punch Man Mas eu estou com muito medo do que vai vir nesse live action, sinceramente Mas bom galera, não vamos julgar né Não saiu nada, não temos imagens, não temos nada disso É só um pequeno anúncio que faça uma equipe de roteiristas Que vão ser os mesmos roteiristas de Venom Que já é uma ligada de Super-Oi também, ou seja, pode ser muito legal E também a produção vai ser supervisionada pelos mesmos produtores Que fizeram Spider-Man, Iron Man e X-Man E olha aí, olha a liga Spider-Man, Iron Man, X-Man, One Punch Man, ó Já tá ligado tudinho neles Ou seja, pode ser que seja muito bom galera E eu tô torcido pra isso Porque se for muito bom Vai ter muito mais produção sobre anime também O que vai ser muito legal Mas eu espero muito que seja bom Se bem que, ai galera A gente sempre acha que vai ser ruim né Até porque a Sony já conhecida por fazer muito filme bom Mas ao mesmo tempo muito filme ruim Tipo, a gente não sabe onde vai cair ali o One Punch Man Até porque acho que todo mundo aqui lembra do Dragon Ball Evolution Quando foi adaptado galera Tipo, que foi um fracasso, um desastre Até foi legalzinho como um filme se não fosse Dragon Ball Mas como foi né, tipo, foi um completo desastre Mas se bem que galera De 2010 pra cá Já evoluiu um monte de efeitos especiais Eu acho que eles conseguem se fazer Apesar que o meu maior medo galera É tipo Os monstros do One Punch Man São os monstros extremamente bizarros Os designs são bizarros E é isso que é engraçado Os top personagens não tem designs muito bizarros também Aqueles animais que são meio humanodes Então vai ser muito estranho Vai ficar efeitos vai ser estranho Vai ser uma coisa mais besterol que um filme de super heróis Mas ok E uma outra preocupação também é o próprio Saitama galera Como será que vai ficar? Porque o Saitama é um cara careca Com face neutra Que usa um pijama amarelo E capa E um cinto Tipo, no anime É legal porra Um desenho Porra legal Fica muito sensacional Mas tipo Como uma pessoa real vestida aquilo ali Vai ficar uma coisa tão feia Tão besteira galera Tipo Que você pra rir Então eu acredito que eles vão pegar essa pegada Meio tipo De besterol mesmo Fazer Um live action Não tão sério Mas seguindo a história do anime ali Fazendo besterol Porque eu acredito que É a melhor forma Não tem jeito Mas bom galera Também isso aqui é só minha opinião né Comentem embaixo também o que vocês acham Vai ficar um bom filme Não vai ser Até agora como eu falei A gente não pode julgar A gente só pode achar Porque galera Não teve fotos Não teve nada Não teve nada de produção A gente não sabe nada ainda Eu torço muito Para que seja bom Lógico Sempre com aquele Um pé atrás Com receio De ficar aquelas obras ruins De anime Como sempre são Mas bom É isso Se você gostar Deixe seu like Se inscreva Curta esse vídeo E era isso Valeu Falou